Com nós, eu quero ver, eu quero ver Tava aqui pensando como é lido o mundo que nós temos Várias fitas meu grau que trago nos pensamentos Como é bom você ter família que lembra de você Uma carta alivia, te faz fortalecer Caminhar com mais potência, vontade de vencer Acordei na solidão com uma carta em minha mão Que falava da minha mãe, da tia, filho e meus irmãos Agradeço a Deus E logo, logo tô aí do lado de vocês Quer lutar, a gente quer vencer todos, nós queremos É por vinho que não quer nos ver, nós veremos Aí vamos mostrar como é grande a nossa luz nessa vida Louca, iluminados por Jesus Com vontade de viver, aprender a aprimorar Sentados no calçadão, apreciando o mar Meu filho ali correndo e eu com a rapa no bar Tomando uma gelada, jogando um bilhá Tomando uma gelada, tongando um bilhá São Paulo é selva com leões e crocodilos Cobras e lagartos, vermes e rostidos Às vezes o ser humano consegue, fica cego Congena o sentimento controlado pelo ego Só pensa em dinheiro e luxo, muito sexo Perdi até o amor na vida, não vê seu regresso Às vezes não vemos que temos tudo o que queremos Saúde, liberdade, família, bons exemplos Eu sei que é foda, mas eu vou seguir em frente Pé no chão, resistindo, sempre a mente Vai na fé, só Deus sabe o que vai ser da gente Nessa estrada da vida, ninguém sabe qual o fim Tá certo, tudo bem, muita gente isso não tem mais com saúde Liberdade se consegue mais além Me preocupo com os moleque que tão sem informação Loucos alucinados, perdidos no mundão Muitos iludidos numa vida sem sentido Sem perspectiva, sem objetivo Mãe, agradeço pela carta que chegou Com todo o seu carinho, recheada de amor Pode até não parecer, mas já me abençoou Nessa droga de lugar que um vacilão criou Reza e peço por mim e pelos meus companheiros Que ilumirem nossas vidas, nossos pensamentos Que só nós que sabemos de tudo o que nós sofremos Repito pra vocês, pensei, todos queremos Somos jovens e não tem quem quer ouvir a nossa voz Promotores e juiz não sabem nada de nós É fácil criticar, condenar em jaula Sem saber o motivo por que nós fomos enquadrar Nós vemos desigualdades, diferenças no lugar Guerra só paga em ódio, em São Paulo vai guidar Em todo o Brasil, aqui na Baixada Muitos tem vários, não tem dinheiro pra gastar A mente se transforma numa bomba nuclear Quando sem comida vê seus filhos a chorar Emprego tá difícil, tem milhares que não tem Na luta todo dia, no busão ou no trem Sem estudo, com rico, dinheiro da condução E ainda é visto como hoje o pelo dono da mansão Porra, será que é foda ter uma Mercedes-Benz Levar seus filhos para a Disney, comendo bem Num hotel de cinco estrelas, curtindo lá em Las Vegas Gastando pra caralho, cassino, muita festa Eles só queriam trabalho pro seu filho alimentar Criar sua família, podê-la sustentar Crucificado pelas armadilhas do sistema Deitado no chão, por suas algemas Agora trancafiado num presídio bem lotado Aguardando um julgamento, um CDP do Estado Com tuberculose e o filho do outro lado Só fica mais difícil, tá aí o resultado Mãe, minha guerreira, meu muito obrigado Gado, gado, gado Eu sei que é foda, mas eu vou seguir em frente Pé do chão, resistindo Sempre a mente vai na fé Só Deus sabe o que vai ser da gente Nessa estrada da vida Ninguém sabe qual o fim Eu sei que é foda, mas eu vou seguir em frente Pé do chão, resistindo Sempre a mente vai na fé Só Deus sabe o que vai ser da gente Nessa estrada da vida Ninguém sabe qual o fim Salve, salve, família Como é que tá? Todo mundo tranquilo? Da hora, legal? Da hora, satisfação pra gente estar aqui, certo? Resistência do Guetta, nós Esquineira, meu parceiro, tá ligado, mano? Tamo junto Toda família que chegou, colaborou Tá ligado que tempo ruim pra nós é festa, certo, moleque? São Pedro deu uma chuvada hoje à tarde aí Mas agora deu uma amenizada aí, tá tudo tranquilo, né? E o som aí, rapaziada? Tá chegando tranquilo pra vocês aí, mano? Tá tranquilo? Tá tranquilo? É, então Segunda semana do hip-hop aí Tamo junto nessa luta aí, certo, mano? E que aconteça sempre isso Porque isso é muito importante Parabéns pros b-boys aí, pros dançarinos de rua Que essa é a original cultura de rua, certo, mano? É o rap, é o b-boy, é o grafiteiro Tudo junto, tudo bagulho, certo? Então, Gato Magro Hoje é a presença especial do DJ Gato Magro aqui, certo, mano? É o parceiro Vamos que vamos Vamos que vamos Ai, pedi pra família Se puder chegar Todo mundo aqui pra frente É quem gosta pra cá Eu que estou na situação Guerreiro na batalha Não desiste na missão Saudade que maltrata Corrói o coração Nos faz ter mais força Acreditar no mundão Teste constante Psicologicamente Jogue na balança Pode pá Que você me entende A liberdade E o sorriso Das crianças Vendo um pássaro Voando Percebendo que tenho esperança Ah, 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 parce Então chega Assim, me lhe ideia Preste atenção E raciocine Como a vida é bela Pense no mundão Nos decos da favela Em uma terra de cego Quem tem um olho É rei Sem tapinha Nas costas Falso sorriso Pra vocês Às vezes é assim Tem que perder Pra ganhar Pra encontrar direção Pra ter paz Um bom lugar Coração de ladrão Bate na sola do pé Mas quem não quer liberdade Com a família Uma bela mulher O 5.7 Parágrafo 2 Esse é o meu artigo CDP Belém 2 Tem que ter fé Seguro na batalha Espirituação Eu não sou Fó de canalha Não certo pelo certo Errado Não se enquadra Malandrão Oportunista Pode pá Não arruma nada Tá na escama Na cordinha Corando meus quebrada Um invejoso Armando uma cilada Goza com o pau Dos outros Eu quero ver fazer a sua Só fala grossa E não conhece a rua Para de buzirinha Simpático Eu jogo pra ganhar Espirituação Sem ti-ti-ti Pra blá-blá Vem com nós Pode vir sangue bom Dinamina Quebrada Champanha Romão Calibre engatilhado Para oposição Honrando o campo Lico junto com os irmãos Nós seguimos a ética Com a justiça e liberdade Sempre lutando Nós amamos a ética Com a justiça e liberdade Sempre lutando Calma A média Tranquilo Respire Solta a fumaça Sangue bom Recalte Arruda Alegria E tira a zica Braba Calma A média Tranquilo Respire Solta a fumaça Sangue bom Recalque Arruda Alegria E tira a zica A diversão do ladrão É o ódio Num invejoso Recalcado Pode vir Que com nós Não arruma nada Não vem da pião Nós se trombar Na quebrada Ti-ti-ti Blá-blá-blá Tô cansado de escutar Não me subestimar Não vem tentar me arrastar Tamo aqui na caminhada Tô bom pra iluminar Pra tec no pulso Pra tá no pescoço Nós goza, nós gata Nós acha gostoso As gata dançando Whisky, cerveja Balada Bombando Diga, vai, vai, tristeza Tira a pista da cita Porque aqui tá tranquilo Sentido baixado É o creme no instinto Pare praia grande Na vila do sapo Rua das casinhas Fox rebaixado Boa aí Do lado Num omega importado Fala aí, Fernandinho Tô chegando na linha Tô aqui com o vizinho Com o sedoc e o Luquinha O cunho e o patrinho Tão ali de seiscentas Aviso, o zóião Tô no quiosque cinquenta O sambão tá rolando Pois são Escreveja Não esquina moringa Joga as cartas na mesa Quem é? Quem é? Quem será que ligou? É o Dodô e o Alan Colando aí de Peugeot Wesley, Toto, Robinho Aí já pode chegar Salve, salve, Matheus Alemão, André, Tata Calma, relaxe A médica Tranquilo Respire Solta fumaça Sangue bom Recalca Arruda Alegria Tirada Fica brava Calma Relaxe Calma Tranquilo Irmão Respire Solta fumaça Sangue bom Recalca Arruda Alegria Tirada Fica brava Calma A médica Tranquilo Respire Solta fumaça Sangue bom Arruda Alegria Tirada Fica brava Calma Relaxe A médica Tranquilo Respire Solta fumaça Sangue bom Recalca Arruda Alegria Tirada Fica brava Tirada Fica brava Tirada Fica brava Ah Segura um pouco DJ Fala pra você Meus parceiros Será que tem a possibilidade De chegar todo mundo Próximo Sabe por que? Calor humano É muito importante Vocês tem a energia Embaixo E vocês transmitem a energia Pra nós aqui em cima Tá ligado Passa todo mundo Pra cá Pode chegar Vem todo mundo Ae mano Nós gosta disso Certo meus parceiros Isso é da hora Isso é da hora Isso é pra mostrar Que o nosso povo é unido Certo mano Nós sem nós Não é nós Tá ligado É não nego Tamo junto Biboy Representou mano Então mano Eu vou falar uma caminhada aqui Vamos ver aqui agora Porque é o seguinte mano Tá ligado Eu quero falar sobre o que Troto Quem tem família aqui Meus parceiros Quem tem família Pode levantar a mão Pode levantar a mão Tá frio mas tá Né Tem todo mundo Tem família aqui né mano Isso é importante Sabe por que eu tô falando Isso pra vocês Porque é o seguinte mano A gente tem que dar valor Pra tudo que a gente tem Na nossa vida Certo Pra tudo que a gente tem Na nossa vida A gente tem que dar valor Porque muitas vezes Hoje a gente tá vivendo Uma Babilônia extrema Certo Tudo é dinheiro Dinheiro acaba trazendo Vários problemas pra gente Por causa do dinheiro Tem vários parceiros Que tá guardado Atrás das grades Por causa de dinheiro Vários moleques Tão morrendo Certo mano As vezes a gente quer colocar Um bote de mil reais no pé Um cordão de ouro No pescoço Mas a gente não percebe Que as coisas melhores Da vida são de graça Certo mano Elas são de graça Tá ligado O melhor negócio É quando a gente Chega na nossa casa Que a gente tem Nossa família Pra poder dar um abraço Pra poder Compartilhar amor Certo Porque sem isso A gente não é nada Mas não temos nada Eu posso ter um milhão Na minha conta Mas se eu não tiver vocês Pra compartilhar essas ideias Eu não tenho nada Certo Eu sou o cara mais pobre Da terra Se um milhão Pra mim não vai fazer Não vai fazer em nada O carro que eu vou ter Não vai falar comigo A moto que eu tiver Não vai falar comigo São vocês Que vão compartilhar isso Comigo Certo mano Por que eu tô falando isso Porque A gente tem que dar valor Para as pessoas Enquanto elas estão vivas Eu infelizmente Perdi o irmão Certo E eu vim fazer Essa música pra ele Infelizmente Eu não pude agradecer Ele em vida Mas agora A gente agradece De uma maneira assim Certo Gato Mago Chegar mais ou menos assim Então Aí Quem já perdeu Alguém que ama aqui Alguém já perdeu Barata é louco Né mano É Mas pode ter certeza Que eles estão lá em cima Olhando por nós Aqui agora Certo Pode ter certeza É mais ou menos assim Então Moleque o bagulho é foda Lembra do seu sorriso Veja as fotos na parede Seu cartil é suíço De nossos vários dias De giro na quebrada De pião de motinha Na cintura De tá na nossa banca Sem suas brincadeiras Vê seu rosto estampado E várias camisetas A vida é uma surpresa A gente nunca imagina Que vai perder alguém Que a hora tá em cima Que dia até mudar Mas agora não faço nada Não deu pra intervir Seu corpo na calçada Assassinado no progresso Por pouco de farda Só tinha dezesseis Foi perto da virada Final de ano de dois mil e onze Pesadelo Não tive curtição Só dor e sofrimento Moleque se foi Pra nunca mais voltar Talvez um dia nós Se venha em um bom lugar Eu vou pedir pra Deus Seu caminho iluminar E pra nossa família Ele ia abençoar sua partida Foi prêmio Pra noticiário Pra noticiário Agonizando a dor Furado e sanguentado Não falaram da sua pessoa Como era importante Pra mim e pros seus parceiros Na crevas no semblante Você era uma pessoa tão querida Falava pra mim Que queria mudar de vida Desde bem pivetinho Encostava ali com o norte Parece até mentira Mas escuto a sua voz Contar piada Buleiro caindo Na gagalhada Joga sinuca Nos bote da quebrada Lembro do seu sorriso Até parece que é mentira O livro da sequência Nas páginas da vida No enterro Nem pude ir na sua despedida Fiquei na tranca ali Pensando na partida Do meu irmãozinho Descendo no caixão Já não tinha Natal E nem Réveillon Mas sempre vai estar Dentro do meu coração Pra todos aqueles que se foram Certo, mano? Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Nos nossos dias Desce uma lágrima Dos meus olhos Quando eu lembro Dos olhê Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Nos nossos dias Desce uma lágrima Dos meus olhos Quando eu lembro Do solê Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Dos moleque Que saiu de casa E não voltou Lembro do meu irmãozinho Que aqui deixa saudades No assalto articulado Foi morto por compaix Deixar suas duas filhas Que são Orfãs de pai A sua voz Não resistência Nunca mais Mas pode ter certeza Que esquecido jamais Tá junto com o Henrique Torcendo aqui por nós Dois MCs Que nosso grupo perdeu Continuamos a missão A gente não os esqueceu Diego Tutu Johnny E Bezinho Rafael Alex Zeca David E Pedrinho Moleque Saiu de casa Pra nunca mais voltar Aonde estiver Que vem iluminar Citando sempre O nome dos parceiros Verdadeiros No palco No CD Na quebrada O tempo inteiro Pra mostrar que no meu peito Andou sempre comigo Muito obrigado Por terem sido meus amigos Aonde estiver Quero que esteja em paz Nas suas pessoas Não esqueça Não dá mais Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Os dias Desce uma lágrima Nos meus olhos Quando eu lembro Do solê Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Os nossos dias Desce uma lágrima Nos meus olhos Quando eu lembro Do solê Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Os nossos dias Desce uma lágrima Dos meus olhos Quando eu lembro Do solê Que não vai mais ter Você 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 É, não tá mais com a gente aqui Mas no coração tá sempre Tá ligado É, 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 é É, é, é É, é É, é É, é É É